bom dia gente tô aqui na minha casa aqui na frente da minha casa eu tô aqui com cara sensacional é meu vizinho que a rua 5 ali a praia tá vendo e aqui esse meu vizinho mora na rua com a rua nem é quatro três e quatro três e quatro e ele pesca nem pescador não vai contar pra gente que ele faz mas é pescador também vai sair do mar agora tá vendo os peixes que ele pegou ó ele vai com esse caiaque aqui tá vendo ele vai com os caiaque aqui ó esse aqui é o marcinho fala assim é galera me conta aí vem cá você é motociclista também você é motociclista então tem que entrar para o caricoroa motoclube então eu tava sendo caricoroa motoclube com certeza é olha só é você você mora em que rua? moro em 33 a 4 em 33 a 4 lá na beira da lagoa na frente lá na central não não é na central não é lá na rua de cima lá tá? o que que você faz aí de pescador? pescador é hobby? pescar é hobby mas tá ganhando dinheirinha você ganha dinheiro aí pega um peixinho quanto é que é o quilo? quanto é que é o quilo? quanto que é o quilo? 15 reais o quilo do peixinho fresco aí 15 reais saindo da água ó saindo do mar ó peixe mais fresco que isso não existe quais são os peixes que você costuma pegar aí? pescadinha, guetica, essa daí, pargo, curvina, tira e vira pampo pampo também pega lá fora? pô peguei já um tubarãozinho aí fora pegou? caçãozinho? é, tá no meu instagram lá, marcio senna marcio senna? brasil jiu-jitsu brasil jiu-jitsu, é, que eu sou professor de jiu-jitsu aqui em Maricada mas você briga com os peixes na água lá? é, te sai na porrada né, não dá um matalhão você pega no soco? pô, pega não, é só na... é matalhão ou não? mata peixe que você faz? é mata peixe, é existe esse golpe mata peixe? mata peixe não existe tem que criar isso, cara, no jiu-jitsu, pô não tem, pô e onde é que você é? pro cara aprender o jiu-jitsu aqui? é aqui, entre a rua 3 e a rua 4 é lá na sua casa mesmo ali? é aí entra em contato no teu instagram e fala eu quero aprender, quero fazer aulas e tal o que mais você faz? só isso aí, manda alguma coisa eu formo médico veterinário agora também você é médico veterinário? que bom, quando meu cachorro tiver problema meu gato vai chamar você pra dar uma olhadinha é só entrar no instagram também se precisar de um filho do veterinário que mais você faz? que mais você faz? eu acho que só isso, só só isso, só isso tudo? só isso tudo ah, você também anda daquele negócio aqui kitesurf kitesurf aqui da barra de maracanã tinha esquecido tudo vem cá, eu já perguntei várias vezes eu faço uma dúvida também é kitesurf ou é kitsurf? kite, kite é de pipa em inglês mas eu já ouvi gente falando que é kitsurf ah, só se for outra pronúncia de outro lugar aí é kite, é kite mesmo quanto é que custa uma kitesurf? kitesurf aí, ele zera caro deve tá só pipa uns 12 mil reais caraca e tem que fazer um curso quanto é que é um curso? mas 10 aulas aí de... vai sair uns 2 mil reais 10 aulas de kitesurf agora vem cá, eu gordo, eu posso entrar aqui eu tô ficando mais magrinho, você viu que eu perdi 25kg eu consigo entrar, eu consigo entrar nesse negócio aí pra pescar? claro, com certeza você vai com colete você vai com colete erradamente, mas eu vou sem colete sem colete, a prova é de bala que eu tô falando não, a prova é de bala só não rir aqui não precisa aqui não precisa disso aqui tem uma baleia passando embaixo do caiaque entendeu? tá bom eu falo de novo do Instagram pra galera aí Márcio Senna, Brasília Jiu Jitsu isso aí gente, esse é o Marcinho famoso Marcinho, meu querido vizinho aqui Márcio Senna no dia que você precisar de peixe quiser aprender uma lutazinha aí ou quiser precisar do seu cachorro seu gato, seu passarinho, seu papagaio fala com ele que ele te dá uma dica aí valeu? com certeza valeu cara, manda um abraço pessoal um abraço galera, fica com Deus aí valeu e até a próxima valeu